Fala internet, beleza? Bom, seguinte, a Fujifilm está trazendo um novo sensor CMOS que promete esmagar completamente a concorrência de sensores APS-C. Vamos entender um pouquinho melhor dessa revolução? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Lucas Lapa. E sim, temos novidades, que não é tanta novidade assim, nós já sabemos que a Fuji está para começar as vendas da novíssima Fuji X-H2. Nós sabemos que eles lançaram há pouco tempo a X-H2S, uma câmera topo de linha high-end, que eu já tive contato no TTD Brasil, que foi em agosto. Eu tinha um estande da Fuji, falei com o pessoal da Fuji, eles colocaram uma X-H2S na minha mão. Eu fiquei bastante impressionado, sempre gostei muito desses modelos de câmera Fuji. Gosto muito do que o sensor da Fuji faz, o que o sistema X-Trans faz. E agora com novidades em relação a um novo sensor. O que acontece? A gente tem geralmente uma base de sensor APS-C com 24 megapixels. E agora a Fuji está com um pensamento um pouco diferente e pretende lançar muito... Pretende não, né? Já é certo que ela vai lançar no final desse mês a Fuji X-H2. Vai começar as vendas, entendeu? O que acontece? Ela vai ter... Deixa eu mudar aqui para a tela do Word, para vocês acompanharem comigo. A Fuji vai ter um sensor APS-C retroiluminado de 40 megapixels. Isso é uma grande diferença, porque geralmente a Fuji tem os seus sensores para câmeras APS-C sempre na média dos 24 megapixels. Agora tendo uma câmera com um sensor com uma resolução realmente bem alta. Primeiras preocupações que vem. Como é que vai ficar o ISO dessa câmera? Pô, ela já é APS-C e vai ter uma resolução de 40 megapixels? É uma densidade de pixel muito grande para um sensor APS-C, tá bom? Porém, contudo, todavia a gente sabe que a Fuji faz muito bem o trabalho de desenvolvimento dos seus sensores e consegue fazer algo absurdo com eles. Eu, com a X-T3, já fiz fotos com ISO 51.000 e eu vou ser sincero, completamente usável. Tá no TTD de 2019 ou 2018, se eu não me engano. Fotografei muito com a Fuji X-T3, lá ambiente bem escuro e ISO 51.000 e pau na máquina, tá? Também vai ter o processador X5, que vai ter o processamento em 64-bit, que é 3 vezes mais rápido que o antecessor da X-T4, tá bom? Uma coisa muito interessante é que ele permite gravar taxas de bits de até 720 megabytes por segundo. É muita informação. A gente tem, em média, hoje em dia, ainda para gravações 1080, 60, uma taxa de 100 megabytes, 150. Então, ele tendo a capacidade de gravar em até 720, é incrível. Claro, vou falar um pouquinho da capacidade de resolução e do porquê ter tanta informação assim, tá bom? Vai ter, sim, RAW em 16-bit. Extremamente importante hoje em dia, se a câmera quer se destacar. Na fotografia, principalmente, né? A gente vê muitas specs de vídeo, sempre mais vídeo, 8K, 12K, 16K. E a fotografia, como é que fica? Agora está acontecendo essa revolução de cor nas fotografias, com arquivos em RAW a 16-bit. Vamos lá. Foco automático, tá bom? Com 425 pontos de foco, vocês sabem, né? Ele é híbrido, detecção de fase e foco por contraste, funcionando ao mesmo tempo no sensor. Base de ISO usável, vai de 125 a 12.800 pontos. Vocês não podem se esquecer que essa é uma câmera APS-C. A sua Canon APS-C. Hã? Vai até que ISO? 3.200? As mais modernas, né? Se você pega uma T5i, mais que 1.200, meu irmão, você está derretendo o sensor, tá bom? Então, mas como eu falei para vocês antes, tá? A Fuji, ela tem uma capacidade de redução de ruído digital muito boa. Eles souberam trabalhar muito bem a eficiência de leitura de luz dos seus pixels, dos seus fotodiodos. E agora, com uma resolução alta de 40 megapixels, eles ainda conseguiram manter uma faixa de ISO usável de 12.800 pontos. Gente, pode não parecer, mas isso é... Cara, isso é muito bom manter um ISO tão alto com sensor APS-C e com uma taxa de resolução tão alta assim, tá bom? Vai ter um EVF com magnificação de 0.8, com 5.76 milhões de pontos e com taxa de atualização de até 120 Hz, o que deixa tudo muito confortável. Mas eu confesso que eu cada vez menos venho usando o EVF. Eu falei isso em outros vídeos e algumas pessoas falaram, ah, Andrei, mas na rua. Sim, tudo bem, na rua, com sol muito forte. Mas não se esquece, olha a dica que eu dei no vídeo de ontem. Se você não assistiu, vai assistir. Não vai fazer foto às 10 da manhã, meio-dia, uma hora da tarde com muita luz. Isso estraga a foto. Não é só uma questão de não visualizar o viewfinder. O viewfinder não, o live view, que é a telinha externa. Não é essa questão. Estraga a foto. Assiste o vídeo de ontem, tá? Então, vai ter também o LCD de tela, uma tela com ângulo variável de 3 polegadas e 1.62 milhões de pontos. Aí a gente sabe que esses números não são bem assim, tá bom? Vai ter uma velocidade de disparo de 15 quadros por segundo no obturador mecânico, 20 fotos por segundo no eletrônico, sem blackout. Tá? Sem blackout. Isso é bem interessante. 15 quadros por segundo, a gente está na média aí, né? A gente está entre os 15 e 20. Tem gente fazendo 19, tem gente fazendo 20 no mecânico. Mas é básico, tá? A Fujifilm sempre teve grande destaque no obturador e velocidades do obturador dela, tá? Aqui ele está dizendo que ela faz até 1 para 8 mil segundo. Ou faz 1 para 18 mil. Isso é uma coisa que tem gente que não sabe a respeito da Fujifilm e que é uma das maiores vantagens da Fuji. Que é ter como se fosse um filtro ND dentro do obturador dela. Isso mesmo. Velocidades de 1 para 18 mil. A gente está acostumado em câmeras mais top da Canon, da Nikon, ter 1 para 8 mil. Ou seja, você pega um segundo e divide por 8 mil. É muito rápido. Mas o que acontece? Se você está fotografando em f1.4, e eu sempre uso o exemplo da saída da noiva. Lá dentro da igreja está escuro. Lá na rua está bem claro. Você não perde, você coloca na... Não perde tempo. Você coloca na prioridade de abertura e sai fazendo foto. Quando você está em um ambiente escuro, está lá 1 para 300, 1 para 250. Quando você sai para a rua e o fotômetro da câmera lê que tem muita luz, pau. 1 para 12 mil, 1 para 15 mil, 1 para 18 mil e mantém a abertura. Está entendendo? Então, é uma grande vantagem. Eu sempre vi uma das maiores vantagens da Fuji. É essa dinâmica. E tem outra. Tempos de exposição, que geralmente a gente vai até 30 segundos. Na Fuji, inativamente, vai até 15 minutos. Então, é outra vantagem também para quem precisa fazer exposição. Não precisa ficar usando o modo boob. Não precisa ter controle externo. Tudo isso você controla nativamente na sua Fuji. Vocês sabem, eu gosto muito da Fuji, né? Vai ter IBIS de 7 stops. Isso se manteve, tá bom? Se manteve. Vai fazer fotografias com pixel shift de 160 megapixels. O pixel shift, ele utiliza o IBIS e ele pega... Faz uma foto nessa posição, movimenta, faz outra foto, faz outra foto, outra foto, outra foto. E consegue trazer uma foto com uma resolução monstruosa de 160 megapixels. Mas isso também já é padrão do mercado. Vamos ter CFexpress tipo B. Agora, os novos de alta capacidade, que você consegue ter até 4 terabytes com velocidade, se eu não me engano, de até 5 mil mega por segundo, tá bom? E vai ter dois slots e que vai ter também o cartão SD ou SH2, tá bom? Vamos para as capacidades de vídeo. 8K, 30, 4K, 60, Full HD a 240 quadros por segundo. Mas o mais importante, tudo isso em 10-bit 422 com gravação interna. Coisa linda gravar em 8K, 30, interno, sem esquentar, né, Canon e Sony? Olha lá. Vai ter dois codecs que eu considero extremamente poderosos, que é o H.265 e o ProRes, tá? Que é da Apple. Isso na gravação interna. Se você fizer gravação externa num Atomos, num Ninja, sei lá, você vai ter ProRes Raw e vai ter Black Magic Raw. Gravações 444 externas. Aqui é a mesma coisa que fazer fotografia em Raw. Você vai ter todo o poder na ilha de edição para você fazer colorizações, color grades com aspecto cinematográfico diferenciado para o seu vídeo. Quando eu comecei a testar lá com a X-H1, que foi o primeiro teste que eu fiz com o Fuji, eu vou confessar para vocês, o que mais me impressionou foi o quanto o arquivo é bom de editar da Fujifilm nos vídeos. Ele tem muita informação. Já na época eu já gravava ele em 400 MB em cartão SD, Extreme Pro, tá? Então, grandes vantagens. Vai ter, olha lá, limite de tempo de gravação de 160 minutos em 8K. Nossa, gente. Quem é que sofre aí com os 30 minutos? Pô, eu gravei um show semana passada com o meu amigo Tiago. O que que acontece? Pô, as câmeras gravam 30 minutos ininterruptos. Pô, isso poderia cair, né? Vamos instalar um Magic Lantern para poder quebrar isso. Será que tem... Gente, vocês que estão aí me assistindo, vocês ainda... Vocês usam o Magic Lantern? Tem Magic Lantern para RP? Eu vou procurar isso. Vou ver se tem para M200. Vamos ver. De repente dá um vídeo bom. Se você quer um vídeo do Magic Lantern nessas câmeras mais modernas mirrorless, vamos ver. Vamos ver. Escreve aí nos comentários que eu busco a informação se vocês quiserem. Um, outra coisa, a vida útil da bateria subiu para 680 fotos, mas eu entendi que existem alguns aspectos que podem economizar e muito a bateria. Muito. Um deles é o estabilizador ótico da sua objetiva. Então, a RP, quando eu uso com um objetivo que tem IS, 300, 400, no máximo 500 fotos. Quando eu desligo o IS, já consegui fazer mil fotos, sem o menor problema, tá bom? Construção da câmera, que é a construção excelente. E uma coisa excelente, porta full HDMI. Coisa boa. Chega desse lance de mini HDMI, dessas coisas que realmente dá muito problema, não encaixa direito e fica meio solto, fica balançando, ninguém gosta. Full HDMI, é o que há. Delícia. Gente, vocês sabem que eu gosto muito da Fujifilm. Para mim, são câmeras maravilhosas, com capacidades que são realmente diferenciadas. Poxa, um filtro ND virtual dentro do obturador. É excelente. Gente, eu já fiz filmagens, tá? Na época que eu estava com a X, com a X-T3, e eu me impressionei muito porque eu estava com uma 10, 2.8 e eu estava querendo me filmar em 2.8 debaixo do sol. Eu coloquei prioridade de abertura em 2.8 e aí me filmei para ver como é que ia ficar. E olhei a informação da velocidade do obturador e foi em 1 para 50 mil no vídeo. O obturador 1 para 50 mil. Pessoal, maravilhoso. Não precisei de filtro, não precisei de nada. O fundo ficou bem desfocado, a filmagem ficou muito bonita e principalmente a fotometria ficou perfeita. Porque a câmera conseguiu fazer o cálculo exato, colocou em uma velocidade de obturador que eu considero absurda e trouxe uma imagem excelente. Falo para vocês, é que hoje em dia trocar de fabricante é muito caro, mas eu como produtor de conteúdo deveria ter uma Sony, deveria ter uma Fuji, deveria ter. Vamos ver se muito em breve eu consigo comprar câmeras de outras fabricantes para eu poder diversificar cada vez mais os assuntos para vocês. E aí? Vocês estão afim de pegar essa X-H2 na mão? Vou falar para vocês. Peguei a X-H2S e me impressionei muito. Pegada boa, peso bom, mesmo com um tamanho reduzido. Vou falar para vocês, Fujifilm é uma delícia. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais e aquele abraço. Delícia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho